Estamos de volta, são 11 horas e 2 minutinhos e gente olha só, a prefeitura preparou um super evento hoje durante toda a cidade, ao redor da cidade, vai ter palco na zona leste, vai ter palco lá na zona sul e também lá na ponta negra, no amarelinho, lá na avenida Itaú, onde aconteceu agora é festa, lá na ponta negra também. E a gente vai trazer para você aí algumas passagens de como é que vai acontecer todo esse evento lá. E a Roberta Cunha, que é a nossa repórter, está lá na praia da ponta negra e vai trazer para a gente como é que vai ser essa festança lá, ela está lá ao vivo e vai trazer para a gente as informações. Como é que está aí? Está tudo preparado, Roberta? Olá, Márcia, olha, tudo pronto para esta grande festa de hoje à noite aqui na ponta negra. Cerca de 150 mil pessoas devem passar por aqui para festejar a virada de ano com a família e com os amigos. Já já a gente conta como é que está a preparação aqui no trânsito nessa área e também como fica a programação de hoje à noite. Teremos dois shows nacionais aí para trazer aí muita animação para as famílias que vierem passar aqui essa virada de ano na ponta negra. Vai ter Réveillon também na zona leste da cidade, na Avenida Itaúba e no Amarelinho, mas já já a gente conta tudo. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Roberta Cunha, que vai ficar lá com a gente para trazer outras informações ao vivo lá na ponta negra. Quem quiser dar uma passadinha lá com a Roberta, pode passar que ela está lá agora, viu, minha gente? E olha só, vai ter Skank, vai ter Wig Gueto, vai ter Nego e Grande Rio e Imperatriz, Skank e Monobloco. Tudo isso espalhado pela cidade é só escolher para onde você quer ir. Segurança garantida, vai ter um monte de segurança espalhada pela cidade para poder trazer para a gente aí essa confiança de que a virada do ano vai ser segura, vai todo mundo voltar de bem para casa e precisa entender que vai ter que tudo depende da gente também. Claro que os nossos órgãos públicos, os nossos poderes públicos vão trazer essa segurança toda para a gente, mas também vai depender da gente beber com controle, beber com moderação, né? A pessoa que vai, que gosta de beber, beber com controle, com moderação, não dirigir, ficar com segurança e nada de dar uma de valente fortão, não, porque os valentes são os primeiros que morrem, hein? Olha lá, atenção. É melhor correr de uma briga do que correr para cima dela. São 11 horas e 4 minutinhos. Posso chamar agora, diretor, nossa matéria especial aí, a nossa entrevista? Olha só, você está acompanhando aí, pois é, né? Você está acompanhando aí uma série de entrevistas que ontem começou aí com o Amaral Augusto, entrevistando o prefeito da cidade, o Arthur Virgílio, e hoje ele vai trazer uma entrevista especial com o nosso governador José Melo, que amanhã está assumindo aí o segundo mandato, né? A gente vai fazer toda a cobertura que vai acontecer lá no Centro de Convenções Vasco-Vasques, então você vai acompanhar com a gente a programação amanhã, mas hoje a gente vai saber dele um pouquinho como é que vai ser esse planejamento e os objetivos para 2015 e para o resto do mandato. Vamos ver aqui na tela. Olá, hoje nós estamos na sede do governo do Amazonas, na Compensa Zona Oeste da capital, e por um motivo muito interessante, aliás, vamos dar continuidade à nossa série de entrevistas especiais. Nosso convidado, aliás, hoje eu me sinto convidado, é o governador do estado do Amazonas, professor José Melo. O senhor está na minha casa. Seja muito bem-vindo ao programa agora. Muito obrigado. Claro, eu agradeço também a receptividade aqui na sede do governo, onde o senhor decide muitas coisas importantes para o nosso estado. Bernardo, eu acredito que o ano de 2014 foi um ano muito especial para o senhor, enquanto político, enquanto gestor, eu acredito também enquanto pessoa, né? Verdade, foi um ano extremamente especial, um ano em que nós conseguimos concluir um governo com vários desafios, mas todos eles vencidos, um ano em que a educação foi muito bem, que conseguimos vencer desafios da saúde, conseguimos avançar na infraestrutura do estado, um ano em que conseguimos vencer muitos obstáculos em relação à segurança pública, e, sobretudo, um ano em que tivemos uma eleição no Amazonas, uma eleição aí em que Deus e o povo do Amazonas me deram aí a vitória por uma diferença aí de 173 mil votos, né? Uma montanha de votos aí, fico muito feliz. Mas também foi um ano em que o Amazonas saiu do anonimato, do ponto de vista mundial, por conta da Copa, passou a ser conhecida no mundo todo como uma terra de povo encantador, de belezas naturais, é linda, encantou os olhos de todos os turistas que vieram para cá e dos 170 países que receberam a transmissão daqui, ao tempo em que o povo do Amazonas deu mostra de que sabe receber bem, etc. O Amazonas recebeu aí todos os laurels aí em relação a essa Copa, quer dizer, foi um ano muito bom, um ano em que a gente tem muitas conquistas a comemorar, uma delas a prorrogação da Zona Franca por mais de 50 anos, que vai nos assegurar aí muito emprego, muita renda, uma estabilidade econômica do nosso Estado, né? Portanto, como você disse, um ano maravilhoso para todos nós. Sabe, a primeira vez que eu estou nessa parte aqui da sede de governo, já fiquei curioso aqui, principalmente por um detalhe, né? Entrando aqui pelos corredores, eu percebi que esse lado aqui, onde o senhor está, dá de frente para uma escola. Então, o senhor está muito bem localizado, é governador do Estado e o seu gabinete dá visão estratégica para uma escola? Será que é de propósito? É verdade. Outro dia eu estive lá no Comando Militar da Amazônia e o gabinete do general fica voltado para o Rio Negro. Uma vista linda, né? E aí eu disse para ele, olha, a sua vista é muito linda, mas a minha é mais bonita ainda. Isso por quê? Porque toda vez que eu chego no meu gabinete que eu olho, vejo o futuro plantado na minha frente. Quer dizer, uma escola de tempo integral, a Escola Aureabraga é uma escola de tempo integral. Aí, com certeza, os alunos passam o dia todo, né? Além das atividades normais, das disciplinas normais, tem atividade de esporte, lazer e cultura, estudo de línguas. O que dá àquelas crianças que estão lá uma oportunidade muito grande de crescer enquanto estudante, olhando o horizonte de futuro para todos eles. Então, isso aí é a minha alegria diária, chegar no meu gabinete, puxa a costina, veja a Escola Aureabraga, porque uma escola é o futuro, né? É um estímulo a mais, acredito. Você sabe que a gente que é jornalista no fim de ano, trabalha um pouco mais que o habitual, principalmente, por favor, nas séries de reportagem, nessas produções. E aí, a gente andou aí por esse interior e eu percebi uma coisa ao longo desse ano que eu não tinha percebido nos últimos anos, que é o crescimento desse número de escolas de tempo integral. O senhor vê isso como uma estratégia na área de educação? Vejo isso, em primeiro lugar, como uma estratégia de procurarmos a qualidade de ensino, mas vejo também, por outro lado, como uma segurança para a nossa juventude, para o nosso Estado, porque a educação é a base de tudo. O meu futuro governo, ele vai ficar aliciaçado em cinco pilares. O principal dele será a educação, de onde vai, em torno dele, vai girar todo o resto do meu governo. Portanto, a educação, ela é fundamental. Os países que entenderam isso logo, eles hoje são países aí considerados de primeiro mundo, não só do ponto de vista da economia, mas também do ponto de vista do desenvolvimento humano, etc. Os que descobriram isso mais tarde um pouquinho estão no bom caminho. E o Brasil, eu espero que o Brasil possa despertar para isso. Eu não consigo considerar um país querer ser considerado como um país no sentido superlativo, se ele não der a prioridade das prioridades para a educação. Essas escolas de tempo integral, elas são um modelo novo, modelo que todos os organismos internacionais que vêm para cá, como a Confederação Andina de Fomento, como o Banco Mundial, todos que vêm para cá, que analisam o modelo, ficam encantados porque... É eficiente também, não é só uma novidade. É eficiente, é moderno, faz aquilo que tem que fazer, porque a grande deficiência do modelo educacional brasileiro é o período de permanência que o nosso aluno tem, que é muito pouco. Ele tem quatro horas para ter seis, sete, oito disciplinas. Então, é ali 30 minutos, 35, 40 minutos. Prejudicado, né? Acaba sendo prejudicado. E aí, o professor espera que o aluno, ao chegar em casa, pegue o livro, estude bastante para fixar o aprendizado e os pais imaginam que aquela permanência na escola, os filhos deles vão aprender. Se você não juntar as duas coisas, se não juntar no modelo que o Brasil tem hoje, se você não pegar os pais, trazer para dentro da escola, para dizer a eles que os alunos, ao chegarem em casa, têm que estudar pelo menos duas horas por dia, essa criança está fadada ao fracasso, porque o tempo de permanência da escola não é suficiente para a fixação do aprendizado. Vou fazer uma pergunta mais pessoal. A gente está aqui na porta do seu gabinete, do gabinete do governador. Como foi entrar nesse gabinete logo após o resultado das eleições de segundo turno? Bem, na verdade, eu sou uma pessoa, acho que eu sou um pouco diferente de muitos que tem por aí. Eu já tinha entrado aqui muitas vezes, né? Não só quando eu era secretário de governo, mas quando o Omar era governador, eu entrava aqui, eu tinha acesso livre aqui, o Omar nunca colocou nenhuma chave nas suas portas, então eu só fazia uma batidinha e entrava, né? Mas a verdade é que quando eu entrei aqui, após a eleição do segundo turno, eu senti que foi um grande peso, né? Foi aí que eu senti... A responsabilidade... Eu comecei a minha eleição com 1,5%, meu adversário lá em cima, e a eleição foi crescendo, o povo foi entendendo a lógica das minhas propostas, né? E aí eu cheguei no segundo turno com a eleição que não era mais minha, já era do povo, né? Para onde eu ia, eu era aprendido, o pessoal queria tirar foto, as crianças vinham, etc. Então, eu percebi que a eleição não era mais minha, era do povo, mas percebi também uma coisa, né? O peso da responsabilidade de dar as respostas que aquele povo todo estava esperando, né? As pessoas veem em mim uma pessoa de certa idade, com muita experiência, com muita vivência, com jeito meio... jeito terno de tratar as pessoas. Eu acho que as pessoas me veem como um grande vovôzão, né? Pessoa assim, com todo esse lastro de experiência, e ninguém espera, o netinho não espera do vovô, nem um gesto que não seja, que possa fazê-lo crescer. É assim que eu me sinto, eu me sinto assim como um governador vovô, que tem a obrigação de acertar mais do que errar, porque as pessoas... Eu acho que até porque o avô é pai duas vezes, né? É a dupla responsabilidade. E as pessoas me veem assim como o tipo de uma pessoa que já tem tanta experiência que não pode errar muito, né? Os meus erros amiúdes não serão perdoados, porque as pessoas dizem, não, o senhor tem experiência, o senhor começou lá atrás com a Amazônia, o senhor passou por tantos governos, o senhor já viu tanta gente errar, tanta gente acertar, o senhor agora tem. Então, acho que passa por isso. Então, quando eu passei por essa porta a primeira vez, eu senti o peso dessa responsabilidade, mas... Refletiu um pouco. É, mas paz, tranquilo, vamos fazer sim juntos, um governo diferente, um governo forte, um governo voltado para as prioridades que o Estado realmente precisa, mas um governo menor. Um governo, eu vou ter que enxugar esse governo, vou ter que reduzir esse número de secretarias, vou ter que pegar secretarias de hoje e transformá-las em departamento. A grande verdade é o seguinte, o arranjo que nós vamos fazer no governo, ele vai reduzir o tamanho do governo que tem hoje, vai reduzir os custos que diz respeito ao custeio, vai sobrar recursos para investimento, mas eu não vou deixar que caia a qualidade do serviço. Mesmo a secretaria deixando de ser secretaria, o Estado da secretaria, vindo na condição de departamento, os serviços serão mantidos, e talvez até, em alguns aspectos, talvez até fique melhor, porque agregados a uma única cabeça, um único secretário, e considerando que aquela secretaria tem uma estrutura maior, de repente a junção de tudo isso vai ficar até melhor e menos do que o senhor. Eu sempre fico muito feliz quando eu ouço o gestor público falar de economia, sabe, de fazer uma política austera, eu acho que isso é muito positivo. Poupar dinheiro significa que isso vai ser usado de alguma maneira para o bem público, é um investimento que vai retornar em forma de escolas, em forma de hospitais, mantendo essa infraestrutura. Melhoria da segurança, né? Eu acho isso sempre muito interessante. Porque se você for pegar uma estrutura mastordonte, uma estrutura enorme, pesada, com custos de manutenção altíssimo, de repente quando você dá fé, o bolo que é um só, quando você começa a fazer a repartição, o que sobra para cada um é tão pequeno que você não consegue fazer bem nada, né? Você não consegue dar qualidade no serviço, na prestação daquele serviço. E eu pretendo fazer exatamente o inverso, ter uma estrutura leve, pequena, porém eficiente para dar aquela qualidade e a resposta do serviço que eu sei que é o que o povo espera. Governador, me permita fazer uma coisa, a gente está aqui no gabinete do governo e eu estou representando aqui milhares de telespectadores que diariamente participam com a gente do programa da comunidade que não têm nem ideia de que lugar é esse, que aqui é o centro do comando do Estado do Amazonas. Aquilo que é feito aqui por meio do governador e toda a equipe dele tem reflexo na vida de você que está aí do outro lado, que nos assiste quase que diariamente. Vamos dar uma passadinha aqui e vamos mostrar. Não é nada assim extraordinário, não. É um gabinete normal, tem uma antissala. Aqui, ali fica a mesa. É um pouco diferente do governador. O Natal agora está aí. Pois é, está melhor, na minha opinião. Está mais humanizado. A representação do menino Jesus, um presépiozinho. Quer dizer, está um pouco diferente por isso. Mas, na verdade, realmente é um gabinete funcional, porém simples. Na verdade, é herdado. Esse prédio aqui foi construído na época que o Eduardo era governador. Porque o governo todo funcionava do prédio ao lado. Então, foi construído esse prédio e parte da estrutura da vice-governadoria ficou do outro lado. E a governança veio para cá, né? Veio aqui o governador, com a estrutura de assessoria dele. E também a primeira-dama veio para cá, porque é a condução da questão do social. Mas ela é simples, mas é uma sala bem funcional. Um local, assim, realmente bem funcional. Interessante. Eu fico muito pouco aqui, né? Porque eu tenho... Mas essa é uma característica sua, né, governador? Vou até lhe interromper por conta disso. Que ao longo dessa campanha eleitoral, e tem muita gente que não gosta de campanha eleitoral, mas ela serve para que a gente conheça as pessoas. E principalmente as pessoas que querem representar o povo. E aí, ao longo dessa campanha, parte do Amazonas que já lhe conhecia passou a conhecer melhor. A outra parte que não conhecia passou a ver um gestor cativante. Uma pessoa que estava ali presente e que cativava. Esse é o José Melo de todos os dias? É ele mesmo. Eu saio todo dia de manhã de casa, visito uma escola, visito hospital. Faço primeiro o meu papel de governador na gestão pública, né? Faço essas visitas todas. Depois, a tarde é que eu venho para cá. Então, eu passo umas três, quatro horas aqui na sede do governo, atendendo aquilo que é a liturgia do cargo, embaixador, enfim. Mas, se eu for para a Seduc, por exemplo, eu visito lá, aí as pessoas, este é a Seduc que vão, eu atendo lá também. Se eu for na Secretaria da Suzana também, na Secretaria de Cultura, onde eu estiver, eu estar ali e estou atendendo. E eu sou assim, eu gosto muito de estar no meio do povo, né? É impressionante como um simples gesto, uma informação de um homem simples, é uma universidade para a tua vida como gestor. É verdade. Eu lembro-me que quando eu comecei a minha... Assim que eu assumi o governo, muita gente me viu andando de ônibus, né? E eu disse, é governador? Sou. O que o senhor está fazendo aqui dentro do ônibus? Eu disse, se eu estou vendo como é que é a tua vida. Se eu quero ser um governador para você, eu preciso saber como é que é a tua vida. Como é que eu vou tomar decisões que vão envolver a tua vida, se eu não sei como é que tu vives, né? Exato. Eu andei muito, fui muito para bairros. Eu conheci, por exemplo, a grandiosidade da Zona Norte, da Zona Leste da cidade de Manaus. Vi que aquilo ali é uma área grande, desprovidas de atividades sociais. Peguei o CETAM e vamos agora construir dois grandes prédios para colocar lá nesses prédios os cursos voltados para o distrito industrial na Zona Leste, na Zona Norte, os cursos voltados para preparar a nossa juventude para atividade de comércio, de serviços, né? Preparar a nossa juventude. Quer dizer, eu vi que era ali a grande parte da mão de obra estava inserido ali. Vimos também que o programa que a gente vai lançar agora, chamado Todos pela Vida, que é uma união de várias secretarias com a segurança pública para proteger o jovem dos traficantes. Eu vi que as nossas escolas de tempo integral, que antes a gente imaginava construí-las em determinados locais, eu vi que temos que construir na área vermelha, onde tem lá problema de tráfico de drogas. A escola tem o papel de resgatar, exatamente. Porque eu vou tirar com uma única escola dessa, eu tiro mil jovens da rua, e eles vão ficar o dia todo comigo aqui, atividades sadias, etc. Serão multiplicadores, não são quaisquer jovens. Mas isso, Amaral, isso eu fui mudando ao longo da campanha. Muito interessante. Porque quando eu fui conhecendo a realidade, eu fui fazendo. Tanto é que o meu plano de governo, ele sofreu muitas mudanças ao longo da campanha, que eu ia vendo realidade, poxa, eu pensava que era assim, mas não é. É assim. E onde eu aprendi? Com o povo, na rua, venda, etc. Essa é a minha característica, eu não mudo, eu gosto disso. Então, os quatro anos de governo, será assim. Vou continuar fazendo essa minha avança. Fico muito feliz de ouvir isso. Ali tem o quê? Uma sala de reuniões, né? Aqui reúne com o secretariado. Aqui tem essa sala, que é a minha sala de despacho, né? Tem essa outra sala aqui, que é uma sala de reunião. E tem uma sala de imprensa aqui embaixo também. Esse prédio é muito bom. Tem uma sala de imprensa super confortável, que é onde, quando vem embaixadores e outros que o Estado oferece um almoço, um jantar, é feito aqui, quando é pequeno, quando é maior, vai aquele prédio ao lado do Palácio Rio Negro, que também tem uma área muito boa ali, né? E agora o Amazonas, com a inauguração do Centro de Convenções, ali ao lado da Arena da Amazônia, também ganhou um outro local muito bom. Nossa posse até vai ser lá, porque ela vai abrigar 2 mil pessoas, né? O Teatro Amazônia, 600, quer dizer, o número de pessoas que querem vir para a posse é muito grande e... Essa nossa cara de popular, né? Governador, o senhor é um homem do interior. Vamos até ali? Eu vou... Permita-me conduzir um pouco aqui a entrevista. Eu gostaria que o senhor sentasse ali na cadeira de onde o senhor comanda um pouco... Um pouco, não. Na verdade, o senhor comanda diretamente o nosso estado e onde toma algumas decisões muito importantes. E eu queria, desde já, lhe perguntar o seguinte. O senhor é um homem do interior. E eu acredito numa coisa, pela experiência também, porque eu sou do interior. O homem do interior, ele tem uma visão diferente. Ele tem uma visão estratégica da capital e do interior e ele vê isso como uma maneira de integração. Como é que o senhor enxerga 2015 dentro do seu plano de governo, do ponto de vista da estratégia de um homem do interior? A realidade hoje é a seguinte. A cidade de Manaus, com quase 80% de toda a economia, a região metropolitana de Manaus, com 66% da população do estado. Então, em torno da cidade de Manaus, uma espécie de cidade-estado. E o resto. Nós temos que modificar isso aí. E isso só pode ser modificado, primeiro, com políticas públicas, segundo, com desejo político de investimentos. Isso aí. Eu imagino que criar peixe em cativeiro será uma das variantes para que a gente possa descentralizar um pouco essa economia. Cultivar frutas, sobretudo o açaí, a cerola, camu-cama, frutas que têm muita aceitação mundial, seria um outro caminho. E existem três outros caminhos, que serão o incentivo para ter um polo de produtores de cosméticos aqui no Amazonas, para que a gente possa utilizar as nossas matérias-primas regionais para a produção dos cosméticos, que as nossas mulheres usam aí. E grande parte desses cosméticos são feitos a partir de uma matéria-prima da floresta, da nossa região. E o outro é um polo produtor de fármacos, produção de remédios, a partir também de matéria-prima regional, usando aí muito do que já se conhece, inclusive a medicina tradicional, né, que os indígenas utilizam, os cipóis, as coisas, etc. Tem poder de cura. Pegar isso aí e industrializar, transformando em produto industrializado, é uma outra coisa também importante que a gente pode, que a gente pensa em relação ao interior, que com isso a gente vai descentralizando a economia. E olhando uma coisa assim, de um sonho maior, é a exploração dos nossos recursos minerais. O Amazonas é o maior produtor de petróleo em terra firme do Brasil, de gás, né. Exatamente. Tem inúmeras toneladas de minerais, né, silvinita, mióbio, zeta, potássio, a coisa toda. O Amazonas tem que caminhar para a exploração de tudo isso, né. O que eu só defendo é que você tem que ter uma massa crítica, tem que ter conhecimento para que isso seja feito de forma sustentável. Porque no meu conceito pessoal, a maior riqueza nossa é esse meio ambiente que está aí, né. A gente tem que conviver com ele sem que ele desapareça, porque se ele desaparecer... É aquilo que se chama de sustentabilidade. As consequências não são só para nós, são para o país e também para o mundo, uma vez que esta imensa floresta aí tem um papel fundamental no equilíbrio ecológico do Brasil e do mundo, né. Interessante, governador. Olha, você que está nos assistindo, obrigado pela audiência, esse é o programa. Agora nós estamos no gabinete do governador, professor José Mello. Eu conversando com o prefeito de Manaus, eu entendi que vocês têm uma boa relação. E eu observo que a relação boa entre o prefeito e o governador tem resultados excelentes para toda a cidade. Isso permanece e se intensifica em 2015? Permanece, vai se intensificar mais ainda em várias áreas. Agora mesmo nós estamos fazendo as matrículas em conjunto, estado e município. Você pode ir da sua casa, você pode ir em uma lan house, você pode ir de uma escola, você pode acessar as vagas onde existe, tanto no município quanto no estado. Você pode acessar e ali mesmo você... Numa praça pública? E ali você já bloqueia. Essa vaga aqui é do meu filho. Você já bloqueou, no dia da matrícula você vai lá, ela está bloqueada. Isso só foi possível porque tem uma ação junta, conjunta, compartilhada. Outro grande avanço que nós vamos ter é na área da saúde. Até então, por falta de uma estrutura de atenção básica do município, grande parte dos procedimentos médicos que poderiam ser feitos em um posto de saúde, hoje é feito dentro de um hospital. Agora a prefeitura está construindo vários centros na periferia de Manaus e lá, juntamente com o estado, nós vamos fazer a atenção básica. Isso vai reduzir muito o número de pacientes que vêm hoje para os prontos-socorros, para os hospitais, exatamente em busca daquilo que eles não encontram lá na ponta. Isso vai ser fundamental. Outra parte fundamental da nossa relação vai ser cuidar da parte da cidade de Manaus, da parte urbanística, da parte de asfalto, de ruas, de praças, etc. Que também nós vamos fazer... Que a prefeitura não consegue fazer sozinha. Não consegue, não tem recurso. É verdade. Não há dinheiro suficiente, então tem que juntar. Além do fato de que a prefeitura está estudando aí uma forma de transporte coletivo da cidade de Manaus, que pensou-se aí no monotrilho, não deu certo. A prefeitura está estudando o BRT, não é? E agora se une com o governo para tentar recursos para levar adiante o BRT. Porque não é nem a construção em si que isso aí tem recurso. O problema é como ter dinheiro para a monstruosidade das desapropriações que serão necessárias para você poder passar com a via. O estado só não tem condições, o município só também não tem. Então, juntando as duas forças, acontecerá. Isso tem sido fundamental. Foi inaugurado pelo Omar e o Arthur lá atrás. Eu assumi e continuei. E agora eu e o Arthur vamos intensificar cada vez mais que isso tem dado muito bons resultados aqui para a nossa cidade. Fernando, vendo o senhor sentado aí... A Copa foi um bom exemplo, né? É verdade. De união da prefeitura do estado. É verdade. Foi uma parceria que deu muito certo. Foi fantástico. Seu avão do senhor sentado aí na sua mesa, eu quero aproveitar para lhe desejar não apenas sorte, mas que Deus lhe abençoe, porque eu sei que cada decisão que o senhor toma, seja aí, seja na sua casa ou nas ruas, como o senhor me explicou agora há pouco, são fundamentais para a melhoria da vida do povo do nosso estado, desse estado que a gente gosta tanto, desse povo que é um povo irmão. Por isso, eu queria lhe desejar não apenas que 2015 seja um ano melhor, mas que a sua administração tenha um impacto muito positivo na vida das pessoas que nos assistem. em nome dessas pessoas e da minha equipe que faz o programa agora lá na TV em Tempo, eu desejo isso para o senhor e aproveito para lhe dizer que o senhor tem esse espaço também para deixar a sua mensagem a esse povo que tanto lhe gosta. Muito obrigado, Amaral. Eu queria aproveitar a oportunidade para não só agradecer a todo o povo do Amazonas, a confiança que depositaram aí no nosso nome, no nosso trabalho, dizer que podem esperar muito mais trabalho no próximo ano, uma dedicação muito forte, um governo menor, mas um governo mais eficiente. Quero dizer a vocês que governar não é fácil, tomar decisão não é fácil. Imaginem o que passa pela minha cabeça, um humanista como eu sou. Eu quero um estado realmente que tenha contextura e a estrutura suficiente para dar garantias a essas políticas públicas tão legais que a gente tem aí pela frente. O Banco do Povo, o Pronto Especialista para o Interior, o aumento dos nossos hospitais, o Ronda no Bairro diferente, a Escola de Tempo e Degrau, tudo isso que eu sei que vocês estão esperando que a gente faça. Obrigado, Deus abençoe a todos. Bernardo, eu vou encerrar essa entrevista de uma maneira também que eu tenho acostumado a encerrar as demais, lhe dando um abraço e desejando muito sucesso. Obrigado por ter recebido a mim e toda a minha equipe aqui. Obrigado. Sucesso mesmo, que Deus lhe abençoe. Isso aqui é ponto e vírgula na língua portuguesa, olha a altura dele, olha a minha. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência, assim a gente encerra mais uma entrevista especial. A gente se vê na próxima. Até lá. Muito bom. Olha aí, a gente também vai falar sobre educação ainda essa semana, viu? Você que está aí do outro lado, fique ligado. Agora, olha só, gente, 11 horas e 29 minutos, a gente está passando aqui para dizer para você que todas as passagens de bloco, a gente vai ter sempre um feliz ano novo aí do pessoal que acompanha a gente nas ruas, que está acompanhando o programa da comunidade. E eu vou dar uma volta hoje aqui. Vem cá, meu caboclo. Falei para você o que vai fazer. Não vem dizer que é surpresa, não. Vou dar uma volta aqui na redação, que é para o pessoal que está aqui, desejar também um feliz ano novo para todo mundo que está em casa. Vamos começar pelo Juscelio. Juscelio, e aí? Manda teu recado. Olha, um feliz 2015 aí para todo mundo que está nos assistindo, de realizações positivas, né? E que continue em busca com amor e mais fraternidade ao próximo, né? Arrumar o próximo é tudo e o resto vem, com certeza. Com muito trabalho e muitos furos. Com certeza, vamos correr atrás. Muitas coisas quentes aí, que a gente consiga aí sempre, muitas notícias para levar para o pessoal de casa, né? O Juscelio é nosso produtor, viu? Com certeza. Extremamente importante, né? Podem ter certeza que virão muitos furos por aí. Beleza. Larissa Balheiro. Dá aqui, deixa eu entrar aqui no cantinho. Vou entrar aqui no escritório do Juscelio. Larissa Balheiro, levanta minha filha, levanta amor. Você também está querendo muita sombrinha, vai lá. E está com todos os dias no boletinho também, ajudando aqui o Jeff, todo mundo aqui, vai. Eu acredito que para 2015 é muito amor, eu desejo, eu desejei muita paz no Natal, agora eu desejo amor, que são os dois sentimentos que guiam aí muito o ser humano. Uma pessoa em paz e uma pessoa amada, uma pessoa que sente que tudo pode ser vivido e tolerado, consegue viver com tranquilidade. Aí ninguém se estressa, aí vai ter um ano tranquilo, a gente vai poder levar qualquer situação aí muito em paz, com muito amor e paciência. Amor é a solução para tudo. Sem medo de ser muito romântica, amor é a solução para tudo, viu? E aí a gente tendo amor, a gente tem paciência para tudo. Aline, Tabi está aqui ajudando na produção. Aline, manda teu recado. Quero mandar um feliz ano novo, né? Principalmente para minha família e amigos, que eles entrem esse novo ano com Deus no coração e que tudo vai dar certo quando Jesus está no nosso coração. Jesus é o caminho, a verdade é a vida. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu sempre, às vezes, falo de religião e tudo e tal e tal, e a gente não é fanática não, viu, minha gente? Mas eu acho que se você não tiver religião, você não tem nada, tem que ter. Nuno, tu, vem cá, deixa eu entrar aqui no escritório da Aline também. Nuno, contigo, manda teu recado. Também é produtor, viu, minha gente? Primeiramente, eu desejo saúde em primeiro lugar. Para a gente fazer qualquer coisa, precisa de saúde, né, Márcia? E segundo, eu desejo muita disposição e energia para a gente enfrentar os desafios, correr atrás dos nossos objetivos, que é muito importante. E paz, amor, não quer demais, dinheiro no bolso também é importante. Tem que ter dinheiro. Com certeza. Dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele, com certeza, traz infelicidade. Com certeza, e é isso. Tá bom, gente. Obrigada, Cris, ano novo pra ti, viu? E a gente vai falar com mais pessoas ainda aqui, ainda tem aqui a nossa querida Cris, tem o Jefferson Muniz, vai falar, hein, Jefferson? Não quero nem saber, não. Mas a gente também tem participação especial hoje no programa, a gente vai ter a banda Gui Gui Gueto, que daqui a pouquinho vai dar o ar da graça para você que está aí do outro lado. Enquanto isso, a gente vai para um rápido intervalo e já já a gente está de volta. Não sai daí, não! Eu sou um feliz ano novo para todo mundo e um próximo ano de 2015 muito abençoado para cada um de nós. Eu quero desejar ao meu pai um feliz ano novo. Eu desejo tudo de bom que esse ano de 2015 seja maravilhoso, maravilhoso, muito mais do que passamos no ano de 2015. 2014! TV em tempo. Feliz 2015!